E aí, Fela? Estamos indo pra Dublin, eu e a Anne. Daqui a pouquinho, chegando lá, nós explicamos pra vocês o que nós estamos indo fazer em Dublin. Ok, olha só a situação. Quanto custa fazer um intercâmbio? É caro, a gente sabe. Quais são os países que a gente pode escolher pra fazer intercâmbio sem ser Irlanda? Quais são os países que mais recebem brasileiros no mundo pra aprender inglês? Canadá e Austrália. Quanto custa fazer intercâmbio em um desses dois países? De 50 a 60 mil reais. Quanto custa fazer um intercâmbio na Irlanda? Uma média de 33 a 37, 40 mil reais depende da cotação do dia. Porque o real sobe, desce, sobe, desce, desvaloriza, o euro sobe, o euro desce. Então, não dá pra se ter uma precisão. Mas fica nessa média. Ah, Cauê, mas esse valor é muito caro. A Irlanda é o país mais barato pra fazer intercâmbio do mundo pra aprender inglês. Se você acha que esse valor todo é muito caro pra investir em currículo, profissão, futuro, investimento pessoal, não faça intercâmbio se você pensa que pode se arrepender. Quando a gente começou com o projeto Enjoy Intercâmbio, a Anny virou e falou assim, nós vamos fazer parceria com as melhores escolas da Irlanda. Aí eu falei pra ela, mas amor, tem gente que não tem dinheiro pra pagar as melhores escolas da Irlanda. E foi exatamente o que ela me falou. A Irlanda já é o país mais barato de se fazer intercâmbio pra aprender inglês. Então, por que a gente tem que trabalhar com as escolas mais baratas além de tudo? Eu falei, ah, mas as escolas mais baratas não significa que são escolas ruins. Então, olha a sua situação. A Anny liberou de trabalhar com as escolas mais baratas desde que eu fosse até Dublin, porque por sinal as escolas mais baratas ficam aqui em Dublin, desde que eu fosse até Dublin pra poder conhecer as escolas de perto, conhecer as escolas uma a uma, dentro, fora. se eles oferecem um padrão mínimo que a gente procura de qualidade de ensino, estrutura, organização, tudo que eles podem oferecer pro aluno. Nós fizemos quatro novos parceiros. Eu visitei mais de dez escolas. Teve escolas que não deu nem pra passar pela porta. Eu explico o porquê. Ao visitar essas instituições, normalmente eu vou no horário do intervalo, ou na hora que tá terminando as aulas, pra poder conversar com os diretores. E antes disso, eu aproveito que os alunos estão tudo ali fora, e já pergunto pra alguns deles, e aí, o que vocês estão achando da escola? Se a pessoa não está satisfeita, não tenho porquê eu seguir em frente com aquela instituição. Então a gente recebia muita reclamação de que a escola não era organizada, que não tinha material didático suficiente pra todo mundo, que as pessoas ficavam sendo colocadas em salas diferentes, que não tinha nada a ver com o nível que eles estão, que não tinha vaga na sala do nível que ele estava, enfim. Por essas e outras. Então, numa dessas, eu consegui achar algumas escolas com custo mais acessível, que eu acreditava ter o mínimo de qualidade, o mínimo de organização. Os quatro primeiros alunos que a gente mandou pra essas escolas, tivemos problema. E olha só que engraçado, a gente tá aqui em Dublin, só pra gravar o vídeo das escolas. Nós marcamos horário com várias escolas, eles vão nos ceder de participar das aulas, de conhecer a estrutura, conversar com os diretores, com os professores, e fazer tudo isso em vídeo pra vocês. E olha que ironia do destino. Nós tivemos problema com os nossos alunos que mandamos pra essas instituições. Uma, a escola mandou um casal, que nós colocamos no contrato, que eram casados, não eram só um casal, eles eram casados, chegaram na cidade e jogaram um aluno pra cada acomodação. Agora imagina só que legal, marido e mulher cada um numa casa. A outra, colocaram outro casal pra dormir numa beliche, dizendo que não tinha vaga pra quarto de casal. Mas eles pagaram pra um quarto de casal, eles queriam um quarto de casal. Essa mesma escola colocou os alunos pra estudar à tarde, e eles pagaram o curso da manhã. Eles colocaram os alunos pra estudar à tarde, alegando que não tinha vaga no nível deles pra estudar de manhã. Mas eles pagaram pra estudar de manhã. E é mais caro. Então qual a providência que nós tomamos? Cancelamento imediato do contrato com essas escolas. É óbvio que nós estamos tomando todas as providências pra resolver toda essa situação. Mas esse desabafo é não procure o país mais barato e a escola mais barata. Invista no seu sonho, invista na sua carreira. É sério isso? O que o governo irlandês colocou naquela carta que eles colocaram quando ia sair a lista do Ailep? Eles falaram assim... Qual foi a frase mais famosa? A frase do próprio ministro da educação aqui. Ela falou assim que... Pra ficar atento, que muitas vezes o caro ou o mais barato pode sair caro. E que se parece muito bom pra ser verdade, provavelmente é muito bom pra ser verdade. Essas são as palavras do próprio governo da Irlanda questionando algumas instituições. É óbvio, nós não vamos ficar colocando nome. Não é da nossa índole, mas é um alerta que nós gostaríamos de fazer. A gente infelizmente não vai mais visitar essas escolas, mas nós estamos agora aqui numa acomodação maravilhosa que foi cedida pela The Língua Viva Center, que é uma das parceiras da Enjoy. Uma escola de preço acessível que recebeu apenas o prêmio de melhor escola da Europa pela quarta vez consecutiva pela Study Travel Awards. Ou seja, uma escola que recebe o prêmio de melhor escola da Europa por quatro anos consecutivos, não pode dar esses vacilos, entendeu? Então, assim, amanhã nós estaremos visitando essa escola. Durante a semana nós vamos estar pesquisando se a gente consegue substituir algumas visitas pra outras escolas. É óbvio que a gente não vai poder fazer com todas, porque a gente tem pelo menos umas sete parceiras aqui em Dublin. Mas eu só queria fazer essa chamada pra vocês, porque realmente o que eu tô dizendo aqui é sério. Então, assim, a Enjoy investe em sonhos. A Enjoy investe em profissionais. A Enjoy investe em pessoas que estão afim de crescer, afim de aprender, realmente aprender. Então, desculpa, mas o resultado de tudo isso pode sair muito mais caro do que você imagina. O porquê? Porque é muito comum a gente ver aqui pessoas com quatro meses de Irlanda indo embora pro Brasil, sem aprender, dar um bom dia em inglês, falando mal do país, dizendo que aqui é um país preconceituoso porque não deu trabalho pra essa pessoa, só que a pessoa nunca conseguiu se comunicar numa entrevista. Por quê? Porque foi pra uma escola que não teve o retorno. isso se teve condições mínimas de aprender inglês. Então, a pessoa vem, gasta todo esse dinheiro, volta pro Brasil sem grana nenhuma e sem aprender inglês, com quatro meses de Irlanda. Hoje, a Enjoy, felizmente, está entre as principais agências de intercâmbio pra Irlanda. Como que a gente sabe? Porque os nossos alunos que participam de grupos e tal, quando eles colocam nos grupos ah, eu tô procurando uma agência, o que vocês poderiam indicar? sempre o nome da Enjoy aparece lá. Por que que isso acontece? Porque nós conseguimos pessoas capacitadas que são os representantes da Enjoy Intercâmbio. Cauê e a Anne construíram o projeto, mas quem realmente carrega a Enjoy nas costas são as pessoas que estão na cidade, os representantes da Enjoy que estão recebendo os alunos e dando toda a assessoria. E isso tem nos trazido muito feedback positivo. A última coisa que a gente quer é que uma escola dê essas mancadas o aluno até entende que a culpa não é da agência mas a escola vendeu isso pra agência e a agência vende isso pro aluno. Se a agência vende isso pro aluno o aluno chega na escola e ele não recebe o que ele comprou quem que é o culpado? tchau. Tchau. Obrigado.